Armário, você sofreu um acidente de trabalho em 2014, como que foi isso? Eu subi na máquina para fazer manutenção, e aí eu levei um choque e me jogou para trás, na altura de 5 metros. Eu estava com todos os EPIs, mas só que não deu tempo de engaixar o cinto, aí ele ligou a máquina e me jogou para trás. Você tem comprovadamente fratura de vértebras, consta nos seus laudos particulares, também do SUS. Você conseguiu voltar a trabalhar depois disso? Não. Nas vezes que você passou pela perícia do INSS, quanto tempo, em média, durava a consulta? 5 minutos. 5 minutos? 5 a 10 minutos só. Você era examinado? Não. Nunca me examinava. Como que é? Você entra, fecha a porta, começa a conversar com o médico, o que ele te perguntava, fazia qualquer tipo de exame? Não, a gente senta, começa a digitar no computador e a gente olha os exames que você leva, logo, nada. Como que você está fazendo para sobreviver? Você tem dois filhos. Hoje eu estou no seguro-desemprego, mas até outubro. Depois não sei o que vai acontecer. A tua esposa trabalha também, mas só com a renda dela, quando acabar o teu seguro-desemprego? Não, ela vai... alguém vai ter que trabalhar. E depois de tantas negativas, você buscou agora a ajuda de um advogado. O que está mudando para você? Nós estamos lutando, é uma luta constante. É uma luta constante agora, mas está difícil. Já entraram com alguma ação? Entraram com o INSS contra a empresa que eu trabalhava. A ação contra o INSS e a empresa que eu trabalhava só. Alguma data prevista de audiência, de qualquer coisa assim? Ainda não. Só da empresa que é dia 8 do 12, só. Com relação à ação que trata do INSS, sem a menor previsão? Ainda tenho previsões. Como que você se sentiu passando por tudo isso? Um lixo. Nada. Sentir um lixo. Um lixo.